Um restaurante chique, elegante, em um bairro nobre aqui de Porto Alegre, estava furtando energia elétrica. É gato de luz, que nem favela. Que barbaridade, né? O gerente do estabelecimento foi preso em flagrante pela polícia. O que estava lá, o dono não estava prendendo o gerente. Já acontece. Desde agosto, a suspeita é de que o estabelecimento tenha deixado de pagar entre 100 e 150 mil reais de conto de luz por conta da energia desviada. Furtada. Veja na reportagem. O endereço fica na região mais chique da capital gaúcha. A casa noturna é uma das mais famosas e bataladas da cidade. Daí tu vê a má fé das pessoas, né? Como é que tu vai acreditar em alguém num estabelecimento, assim? Na fachada, um cardápio de pratos e bebidas com preços altos. A capacidade ultrapassa os 370 clientes. Gente que fez o estabelecimento se tornar uma receita de sucesso na noite de Porto Alegre. É um bairro nobre, né? Muitos de vento não precisavam disso. Mesmo com todo o lucro do negócio, os proprietários arriscaram. Mas não se tratava de nenhum investimento ousado. Eles resolveram economizar nas contas mensais. Montaram um esquema criminoso para furtar energia elétrica. O gato de luz abastecia todos os setores do comércio. O gerente do local foi preso em flagrante por furto qualificado. O relógio medidor que ele estava, que era bem visível, ficava atrás da recepcionista do local. O LED dele não estava aceso, não indicava o uso, de maneira que ele estaria desligado. Então nós diligenciamos ontem e realmente constatamos a fraude. Técnicos da Companhia de Energia Elétrica detectaram as irregularidades por suspeita nos valores da conta de luz. A economia dos empresários pode causar um grande prejuízo ao sistema e aos consumidores. Um problema de concorrência desleal. Aquele que tem que pagar uma quantidade grande de energia elétrica não tem como competir no preço com aquele que não paga. O estudo da concessionária é todo feito de acordo com a carga declarada, com o consumo esperado daquele local. Se ele faz uma ligação clandestina com mais o dobro do consumo do que ele está utilizando na regular, aquilo certamente pode causar uma deficiência na rede. A pessoa presa pelo crime de furto qualificado pode pegar de dois a oito anos de prisão. Parece que tudo pode. É muito triste o que estamos vivendo nesse país. É lastimável.